O nosso jornal segue agora com uma onda de assaltos que tem assustado pais e alunos de colégios da Zona Oeste daqui de São Paulo, da Arlição Dutra, porque uma das escolas, inclusive, pediu reforço policial depois de relatos de ataques de ladrões na hora da entrada e saída dos estudantes. E os celulares são os principais alvos dos criminosos. Vamos conversar com o Marcelo Bittencourt mais uma vez, ele chega ao vivo, do local e traz todas as informações, imagina o medo, né, de pais, alunos e professores aí nas redondezas desse colégio, né, Bita? Qual região específica você está agora? Aqui em Vila Madalena, aqui em Zona Oeste de São Paulo, os pais estão com medo até de falar, para você ter uma ideia. A gente chegou um pouquinho mais cedo, os alunos já entraram aqui nesse colégio, Santa Clara, vou falar o nome do colégio, porque a direção, inclusive, que pediu ajuda, pediu ajuda para a comunidade, pediu ajuda para a Secretaria de Segurança Pública, pediu ajuda para a Polícia Militar, e aí, nesse grande combo, estão tentando amenizar a violência, não é o colégio, é a região. Infelizmente, essa violência que está impregnada em todo o país, em todo lugar. O que está acontecendo aqui especificamente? Vamos mostrar aqui, daqui é o chamado drive-thru drive, ou seja, os carros param aqui, estacionam, os pais estacionam, para o desembarque dos filhos. Só que isso em horário de entrada e de saída, o que acontece? A fila vai se estendendo, vai ganhando, a fila vai ganhando outras ruas aqui, avenidas, cruzamentos. E aí que entram em ação esses bandidos da pior espécie, geralmente de motocicleta. Eles não fazem, o pai chegou aqui, mostra ali, Caduzão, por favor. O pai chegou, entrou aqui no corredor, o filho desce, tudo bem. Só que no horário de entrada, de pico, a fila aumenta e os bandidos atacam aqui na frente? Não, porque a escola, a Polícia Militar, já tomou conta da situação. Eles atacam nessas ruas paralelas, as filas vão aumentando. E é aí que os bandidos chegam, rapidamente acabam assaltando os pais, o alvo celular, que é o meu lado. O coronel Roberto Alves, especialista em segurança pública, em segurança aqui, principalmente aqui de colégio, é essa ação dos bandidos. O ataque não é aqui na frente, não. É ao lado. Você explicou muito bem. Na realidade, os criminosos se aproveitam do quê? Da vulnerabilidade. O que é vulnerável? Você está isolado, está sozinho, está afastado. Com um grande movimento, ele vai optar justamente por uma situação em que a pessoa esteja ansiosa para chegar e esteja longe do local. Então, o que acontece? O que é importante que mostre para as pessoas? Quando você não tem condição de ter o acesso imediato para a liberação dos filhos, deixe as portas e os vidros fechados, bloqueados. Por quê? Porque você não dá acesso a ninguém. A película anti-vandalismo é uma excelente alternativa para evitar que alguém possa quebrar o vidro, por exemplo, e colocar em risco as pessoas na tentativa de buscar o celular. O criminoso, ele quer facilidade. O criminoso não quer dificuldade. Não quer correr risco. Então, ele procura as pessoas vulneráveis e desatentas. Então, nesse momento, a atenção total, embarque e desembarque dos filhos. Não é celular, não é outro tipo de desatenção. Que o criminoso vai escolher a vítima exatamente pelo que ela pode oferecer, e a maioria vai oferecer o mesmo, e aquela que está desatenta. Então, a atenção, você tendo os cuidados redobrados, você, pelo menos, minimiza a possibilidade e se desloca da possibilidade de ser uma vítima. Agora, só para a gente finalizar, também é fundamental se fazer o registro, se houve um furto, se houve um roubo, comunicar à polícia para que faça um mapeamento e aumente o policiamento. Excelente, porque a distribuição do policiamento, ela é feita justamente por números estatísticos. E a subnotificação é muito grande. Se esses números já assustam, os números reais são ainda piores, mas a grande parte das pessoas, por desconhecimento, e às vezes porque não quer ter nenhum tipo de transtorno, ela prefere até, pelo valor do objeto que ela perdeu, ela prefere não registrar. E aí não tem informações, a polícia não tem informações, da modalidade, da localidade exata onde aconteceu, do horário em que as coisas estão acontecendo. Então, fundamental, a população pode e deve ajudar muito. notifique, e se tiver informações, passe também. Você tem, além do 190, que é uma emergência, o disco e denúncia, o 181, que você passe informações. De repente, tem moradores que conhecem esse modo desoperante de algumas pessoas e ficam na dela, acham que não precisam se posicionar. Posicione. O 181 não se identifica, passe informações, que isso ajuda o trabalho da polícia a ajudar a comunidade. O coronel está à escuta de vocês? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ele está à disposição? Pois é, a gente fica aqui se perguntando mais uma vez sobre a questão do policiamento, Marcelo Bittencourt, porque, bom, notícias de assaltos, não só em frente às escolas, mas em toda a cidade, são diárias aqui no nosso jornal. A gente cobra por policiamento porque a gente compreende que a presença da polícia pode evitar esse tipo de ação criminosa, mas compreendendo que não dá para manter um policial em cada esquina da cidade de São Paulo, porque, na verdade, tem uma ponta do processo da justiça criminal que não está sendo feita adequadamente. Para o nosso entrevistado, o policiamento já seria o razoável para que as pessoas, no mínimo, se sentissem mais seguras? Excelente a pergunta. O problema é que não há onipresença. Nós temos dezenas de milhares de escolas para uma atuação da ronda escolar. Existe o policiamento de ronda escolar com esse intuito, mas ele é distribuído de acordo com a incidência criminal. Então, mais um motivo para reforçar a notificação, você notificar tudo o que estiver acontecendo, porque essa distribuição é feita em cima de números. Então, o policiamento tenta ser dinâmico nesse sentido, mas ele não vai atender a toda demanda. Por isso que a participação da população é fundamental, adotando a postura de segurança, porque não é porque eu tenho uma ronda escolar, por exemplo, que eu vou ficar tranquilo, que eu vou sair à rua, que eu vou ficar com a porta aberta ou que eu vou ficar usando o celular. Então, é importante. A sua iniciativa de também se colocar nesse processo ajuda muito a polícia militar, que faz o seu trabalho, mas depende de informações. Então, o número suficiente nunca vai ter a onipresença, mas um trabalho conjunto alcança os resultados devidos. A escola hoje tem que dotar de tecnologia, de sistema de câmeras, porque quando você não consegue identificar o criminoso naquele momento, mas depois a iniciativa da Polícia Civil de identificar as ações criminosas e ir atrás dessas pessoas para que elas não cometam mais crimes. Esse é o ideal. Até completando o que o coronel bem disse aqui, a Polícia Militar se posicionou, a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar aqui da região, que aumentou o efetivo, mas como o coronel falou, é impossível estar presente em todos os pontos. São várias escolas ali, aqui na região, em toda a cidade, fica realmente complicado. Aumentou, sim, o número. Nós tivemos um dado da Secretaria de Segurança Pública, em comparação ao ano passado, um crescimento de 1,5%. Em janeiro desse ano, foram 726 casos de furtos registrados em detrimento ao ano passado, que foi 715. Portanto, um aumento de 1,5%. Polícia tentando fazer a sua parte, mas se a comunidade também fizer a sua parte, consegue amenizar um pouco o problema, coronel? Ajuda demais. Hoje, todas as pessoas, hoje, para exemplo, todas as moradias têm a preocupação individual. E esse sistema de câmeras pode ser utilizado em favor da própria comunidade. A comunidade, hoje, ela é solidária, ou deve ser solidária, porque não são só os olhos da Segurança Pública, mas de todos nós. Qualquer informação, a gente não espera o fato acontecer. Se tem uma movimentação estranha em frente à sua casa, em frente à escola, 1,9,0. Esse é o momento de acionar a polícia. Porque existe algo numa condição de risco, de suspeição. Não precisamos esperar que o fato aconteça. E chama atenção uma pessoa que está num local que não devia no horário. Imagina uma escola matinal, pessoas paradas que não estão fazendo o embarque e o desembarque dos filhos. Chama atenção. É hora de acionar o 1,9,0, a Polícia Militar, para que haja, sim, uma identificação dessa pessoa, dessa característica, para saber o que está acontecendo. Muito obrigado pela gentileza. Está aí, além do posicionamento, uma bela dica de segurança. Agradecer aqui à direção da escola, que gentilmente nos recebeu e também se posicionou contra esse mal, que é a violência que não assola só aqui a região, mas todo o país. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Marcelo Bittencourt. Fica aqui a gente engrossando o couro por punições devidas para que a polícia também não se sinta, sendo feita de palhaça, indo todo dia prender ladrão, que quando vai bater na delegacia tem 30, 40. Eu já noticiei 120 passagens pela polícia e estava solto. Aí não tem polícia que aguente, né? É, e sinto falta de uma parceria maior entre a polícia e as pessoas. Infelizmente, muita gente deixa de fazer uma denúncia que seja de um furto de um celular ou de um roubo de uma corrente, porque sabe que se for na delegacia vai perder o dia inteiro. E às vezes não vai ser bem atendido, porque a gente tem poucos policiais mal pagos e que tem um milhão de coisas para fazer. E aí, quando um secretário ou quando um órgão público vai noticiar os índices de criminalidade, falam, ah, a gente conseguiu reduzir 5, 10% o número de roubo. Não é que reduziu, é que as pessoas estão deixando de registrar o boletim de ocorrência. E se você não tem dados, a polícia não age. Então precisa fazer a denúncia, né? Mesmo que seja pela internet.